Eu nunca quis nada sério, por isso se tu queres e vai Eu não corro atrás de ninguém, nah, juro eu só quero party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Eu nunca quis nada sério, só quero teu Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Party, party, party Uh, cuidado que ela barra toda a gente Uh, só anda com artistas tipo a gente Uh, perguntas a idade e ela mente Ela não vai para a fila como pode passar a frente Uh, cuidado que o ex dela é um bad boy Vai se esconder debaixo da tua bad boy E se dormes com ela ela acorda meio da noite E acaba que a tua vida é muito feta Muitas bebidas no meu copo, alguém que me ajude a gerir Muito money no meu bolso, alguém que me ajude a gerir Muitas fãs na minha casa, alguém que me ajude a sair Já não abrimos garrafas, fechamos a área VIP Uh, uh, eu nunca quis nada sério, por isso se tu queres e vai Eu não corro atrás de ninguém, nah, juro eu só quero party Party, 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 party Hey, party, 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 party Hey, party, 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 party Hey, party, 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 party Hey, party, 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 party Party, 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 party Ah, chore, não pares de olhar Se pode, podes avançar Enquanto tiver o copo no ar, essa party não vai acabar Uh, uh, mena Lá no meio tá putin' Uh, mas se eu não vi, pra cena já tá bem quente Uh, uh, eu sou bad girl, tá me deixando ir pra cima Uh, vou lhe apanhar, pode ser que ela aguente Muito bem, eu só quero um party animal Muito bem, quero alguém fora do normal Muito bem, essa aí pra mim é o ideal Tem que ter um body que dá pra bater mal Uh, 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 uh Mas eu nunca quis nada sério, por isso se tu queres e vai Eu não corro atrás de ninguém, nah, juro eu só quero party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Eu nunca quis nada sério, só quero teu Party, 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 body, body Party, party, body, body Party, party, body, body, body Party, body, body, body Vou virar isso num baile de favela E as menina tão vindo na correria Chama tua irmã e traz amiga dela Avisa que chegou o rei da puta Você não sabe qual é Eu vim mudar o rolé Quando o moleque chegar Sabe que vai ter mulher Pode contar que eu não paro mesmo que tu tenha fé Em me suca mais profeta que o próprio mau homem E tu? Eu sou fresh, eu sou good Mas tenta não confundir arrogância com atitude Champanho no copo, a boss eu posso Se o copo me apanhar nessa road Não há problema, eu nego tu Não quer, droça, pedra, zora Depois da festa, after party Eu nunca quis nada sério Eu só quero o teu body Body, 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 body Body, 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 body Body, 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 body Eu nunca quis nada sério 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 Body, 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 body Body, 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 body Body, 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 body 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 Body, 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 body Body, 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 body Body, 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 body Body, 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 body Obrigado.